Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alain do canal Enfermagem Digital. Estou aqui para trazer uma novidade para vocês para o início já do ano de 2024, que é justamente o nosso clube de membros. O nosso clube de membros foi disponibilizado pelo YouTube e nós colocamos ele de forma ativa, agora acabamos ativando ele. Então, para que vocês possam, de certa forma, participar mais, interagir mais, e de certa forma o canal propiciar publicações exclusivas e vários benefícios, nós estamos disponibilizando a participação do clube dos membros. Se você tiver a condição de participar mais ativamente, mais enganjamento, participe, seja membro do nosso clube. Mas se acaso você não tiver condições, não tiver disponibilidade neste momento, não tem problema nenhum, até porque nós vamos continuar com as mesmas postagens, com as mesmas publicações que a gente já faz habitualmente. Então, esse vídeo de hoje é justamente para apresentar para vocês quais são os níveis, os valores e, respectivamente, os benefícios do nosso clube de membros. O nível 1, nível classe, ele sai por R$ 4,99 e os benefícios são acesso antecipado a novos vídeos do canal, selo especial ao lado do seu nome de usuário, o uso de emojis personalizados do canal, vídeos exclusivos para membros e postagens exclusivas lá na aba de comunidade para membros. Então, quando você faz a assinatura do nível classe por R$ 4,99, esses são os benefícios aqui do nosso canal. O segundo nível é justamente o nível Master por R$ 6,99. Todos os benefícios que eu citei anteriormente do nível classe, ele entra aqui dentro do nível Master também, como acesso antecipado a novos vídeos, selo especial, uso de emojis, vídeos exclusivos para membros, postagens exclusivas. Mas aqui, o nível Master, ele vai ter 10% de desconto nos nossos produtos digitais aqui do Enfermagem Digital. Nós estamos finalizando o nosso site, aliás, os nossos sites, dois sites, o enfermagendigital.com.br e o enfermagenfcursos.com.br E, ao participarem desse nível Master aqui no Clube de Membros, vão ter 10% de desconto nos nossos produtos digitais. O terceiro nível é justamente o nível Gold, que entra todos os benefícios do nível Master, acesso a vídeos antecipados, selo especial, emoji, vídeos exclusivos para membros, postagens exclusivas. Mas, a partir do nível Gold, né, por R$ 7,99, vocês terão 20% de desconto dos nossos produtos digitais. Além disso, aparecerão também a citação do nome dos membros no final dos nossos vídeos. Então, vai sair lá no final do vídeo a citação dos respectivos membros do canal. Bom, o quarto nível é o nível Platino, por R$ 14,99. Ele vai também ter os benefícios do nível Gold, todos os benefícios que eu citei anteriormente para vocês. E vai ter 30% de desconto nos nossos produtos digitais, seja ele e-books, seja ele cursos, né, e vários produtos, infoprodutos que nós estamos produzindo para vocês. Bom, o último nível é justamente o nível Diamante, né, que sai pelo valor de R$ 19,99. Recebe todos os benefícios que eu já citei aqui para vocês. Além de ter também a sala chat exclusiva para membros de Amonde, né, ou seja, eu vou destinar 20 minutos de forma mensal para estar tirando dúvidas potenciais de vocês, de algum tema específico, ou mesmo um bate-papo para cada um de vocês, aqueles que, de certa forma, se inscreverem aqui no nível Diamante. Além disso, quem participar do nível Diamante, né, vai ter 50% de desconto em todos os nossos produtos digitais que engloba, igual eu disse para vocês, e-books que estão sendo produzidos, envolve vários cursos que nós vamos estar disponibilizando no decorrer do semestre e no decorrer do ano com vocês. Clica no botão aqui embaixo, seja membro do canal Enfermagem Digital, e faça parte de uma comunidade exclusiva, aproveitando vantagens especiais e apoiando cada vez o nosso canal, né, cada vez mais o conteúdo do nosso canal. Estou muito animado, estamos muito animados, a nossa equipe está muito animada por compartilhar não só essa nova experiência com vocês, mas outras novidades que virão aqui a partir do ano de 2024. Então, muitas novidades estão chegando em 2024. Acompanhe diariamente o nosso canal para que você não perca nenhuma oportunidade. Muito obrigado, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal!